Bom, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu vou ensinar para vocês como postar o teu CD, independente, as suas músicas, após você ter feito aquela animação, essa animação aqui, essa animaçãozinha que eu ensinei para você no vídeo que está aqui na descrição, tá? Esse aqui, deixa eu aumentar, olha só que animação bacana. Essa animação aqui eu ensinei você a fazer todos os passos, desde a montagem da capa do CD, a integração com o Photoshop, a arte da capa do CD, desse disco rodando, eu deixei disponível para você de graça, é só você clicar no link do vídeo que eu deixei aqui embaixo, fazer o download, baixar os arquivos, editar no Photoshop e depois levar para o Vegas e fazer a edição. Bom, aqui nós fizemos uma edição de uma música, vou mostrar para vocês, olha. Esse aqui é uma música, pois então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa animação e estender por todas as músicas do CD, tá? No caso eu já tenho as músicas aqui guardadas nesse meu computador e eu vou usar uma animação só, porque é um CD inteiro, né? Tem acho que 12 ou 14 músicas e nós vamos colocar a mesma animação. Depois, quando essa música estiver lá no nosso canal no YouTube, eu vou ensinar vocês a dividir, a separar as músicas no canal, né? Para a pessoa não ficar aqui, ó, vem no vídeo, né? Um exemplo, deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês, por exemplo, aqui, né? Eu tenho esse CD meu aqui, ó, esse CD meu, ele tem acho que umas 8 músicas, olha só. E aqui não tem como a pessoa escolher, né? Não tem como a pessoa colocar, ah, eu quero ouvir a música 3. Não dá, a pessoa tem que ficar vindo aqui até a música acabar e começar outra. Eu vou ensinar você a não fazer, a você colocar as separações aqui, ó, tá? Colocar as divisões para a pessoa apenas ir aqui na descrição, clicar no tempo da música e já escolher a música que ela quer ouvir. Bacana, né? Vamos fazer isso agora? Então vamos lá, nós vamos precisar do software aqui do Vegas, tá? Do Magic's Vegas. Vamos abrir aqui o Vegas. Pode ser qualquer edição do Vegas, tá, gente? Eu estou usando aqui a Pro 17, mas pode ser a 16, a 15, não tem problema. Tem até algumas versões aí grátis que você pode baixar sem precisar craquear nem nada. Ó, tá aqui o Preview também. Nós vamos criar aqui uma pista de vídeo, um outro track de áudio, pronto. E vamos colocar aqui, ó, no Project Import Media. Vamos importar primeiro a animação. A minha animação está aqui na área Desktop. Ela está bem aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a animação com a primeira trilha, com a primeira faixa, né? Como é que a minha animação já está com a primeira faixa, não tem problema, eu vou deixar aqui. Mas geralmente a sua animação você vai ter gravado no mudo, né? Vai vir assim, ó. Vai vir assim, né? Mas eu vou deixar ela. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou separar como eu fiz agora, né? Eu vou separar essa animação do áudio. Vou tirar o áudio dela. Se eu clicar aqui no áudio, ó, e apertar o Delete, ela apaga toda. Então vamos separar. Pra separar, você aperta ou no áudio ou no vídeo. Vai no teclado e aperta a letra U, tá? A letra U. Apertou a letra U, pronto. Já está separado. Deixa assim. Aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos aumentar. Aqui, ó. Tá vendo? Como é que fica? Vamos aumentar, aumentar até... Pronto. Aumentamos bastante, né? Agora nós vamos colocar a segunda trilha. Segunda faixa, a terceira, a quarta. Vamos criar um vídeo inteiro com as faixas individuais. Porém, é um vídeo, né? Vai dar um vídeo lá no seu canal. Um vídeo de uma hora, uma hora e pouco. Uma hora não. Acho que não dá tudo isso. Dá uns 40, 50 minutos com cerca de 12, 13 faixas, tá? Vamos lá. Import Mídia. Vou lá onde está aqui as minhas músicas que eu quero importar pra cá. Pegada de luxo. Tá aqui as músicas, ó. Aquela primeira que eu coloquei foi Farra, Ping e Foguete. Então eu vou colocar da 2 até a 18. Marco elas, coloco abrir. Elas vão vir aqui pro meu computador. Aqui pro programa, esperar um pouquinho. Eu tô sem placa de vídeo, pode demorar. Ah, não veio. Não veio. Deixa eu escolher aqui, então, as que estão no formato MP3. A 2 até a 18. Pronto. Pronto, agora veio. Pode ser por conta do formato. Tá, aqui elas estão marcadas. Não precisa você fazer mais nada. Espera que o computador processar elas, ó. O Vegas processar as músicas. Pronto, já processou todas. Eu não vou colocar uma por uma. Eu já vim aqui, já estão todas marcadas aqui em cima. Eu já pego e já puxo pra cá tudo. Tá vendo? Olha aí, ó. Tá vendo? A faixa 2, olha aqui. Faixa 3, faixa 4. Tá tudo selecionado aqui direitinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente pegar aqui, vou puxar até lá no final. E pronto. Olha só, gente, como ficou. Ó, tá aqui meu preview do vídeo. Né, o preview. E aqui tá as faixas. A primeira, né. A primeira. E quando for encaixar pra segunda, olha só como que vai ficar legal, ó. Aqui, ó. Viu? Quando for de uma música para a outra, ele vai fazer a animação aqui saindo. É, saindo, ó. Tipo aqui, ó. De uma música pra outra, ó. Ó. É, aqui no caso não fez, porque aqui o corte dela, tá vendo? Veio bem aqui. É, eu vou deixar assim mesmo, mas se você quiser tirar, é muito fácil. É só você pegar aqui, ó. Pega aqui, ó. Tá vendo onde tem as separações? É onde o vídeo começa a ser exibido. Então, eu posso cortar aqui simplesmente. Ó, cortar aqui. E eu vou... Eu acho que eu não vou cortar todos, não. Vou deletar esse logo aqui, esse aqui. E vou copiar, ó. Control C e vou colar ele bem aqui, ó. Pronto. Control V. Tira essa divisão aqui. Tem que ter cuidado pra não ficar assim, ó. Tá? Deixar tudo marcadinho aí. Vamos ver. Como ficou. Aí. Pronto. Essa música aqui, ela é um pouquinho maior, né? Vamos ver o que vai dar. Essa música é um pouquinho maior do que a animação que foi feita. Aqui não tem problema. Se acontecer isso, você pode simplesmente pegar aqui no começo, ó. Depois que o disco começa a rodar, ó. Marca o tempo. Dá um zoom pra ficar legal. Marca o tempo. Deixa eu trazer o preview que eu tô olhando aqui no outro monitor. Ó, marca o tempo que ele começa a rodar o CD. Ele saiu, começou, né? Vamos dar um zoom. Ó, saiu, começou. É nesse frame aqui que ele começa. Então, vamos dar um S no teclado. Cortei o vídeo. E vou... Aqui, vou pegar... É aqui que eu vou fazer agora. Eu vou copiar e colar. Ó. Copiei, colei. Vou lá e vou colar bem aqui, ó. Tá? Vamos ver. Ó. Não ficou tão legal, não, né? Não ficou, não. Ficou meio... Olha lá. Ficou muito bom, não. É, você pode tentar ir arrumando aí, ó. Só que se você for fazer isso de track pra track, vai demorar muito, né? Então, é melhor a gente fazer o trabalho mais bruto mesmo, ó. Copia aqui o primeiro. Manda lá aqui pra segunda faixa. É. Copia pra cá. Manda pra lá. Depois a gente aumenta, né? Ó. Vai colocando aqui. Vai colocando, tá vendo? Coloca nos finaisinhos, nos começos da... Nos começos aí das faixas. Que dá certo. Mas tá ficando espaço aí, Ângelo. Não tem problema, meu amigo. Esse espaço aí é o de menos. Depois a gente cuida disso. É isso. Aí. Pronto. Pronto. Já coloquei em todas... Em todas as faixas, né? Agora vamos cuidar desses finaisinhos. Vamos ver aqui no outro vídeo. Você viu que ele começou no tempo certo, né? Mas ele tem um remendo aqui. Vocês viram que ele tem um remendo? E vocês viram que esse remendo aqui, ele tá dando certinho, né? Vamos ver então o que nós podemos fazer aqui no final. Porque ainda tem muita música aqui pra acabar. Se eu colocar aqui pra ele iniciar aqui, ele vai fazer uma animação de tá saindo do CD. Vai tá... Não vai tá legal com a música. Vamos ver. Coloca mais perto. Vocês viram? Então, isso aqui que nós temos que tirar, né? Nós temos que tirar isso. Toda vez que ele começa, que dá esse corte aqui, ele começa a animação. Aqui, na verdade, tem um corte, ó. Então, aqui já é outra animação. É a cópia dessa, porém ele começa, ó. Viu? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer aquele mesmo esquema. Marcar o frame onde o CD começa a girar, ó. Ó, ele começa a girar aqui, nesse frame. Então, vamos marcar ele. S no teclado. Cortei. Tiro o zoom. Vou apagar aqui esse que é a animação dele saindo do CD, da capa, né? E vamos colocar ele já girando aqui, ó. É que ele tá girando já. Vamos ver como é que ficou. Viu? Fica quase imperceptível, gente. Só que você pode também esperar, ó. Eu sei que na hora que ele dá, aqui, ó. Ele tá de cabeça pra cima aqui, tá vendo? O CD tá de cabeça pra cima. Então, eu posso também pegar esse frame e colocar ele lá. Ó, arrasto ele até lá. Tá vendo? Vai dar certo, ó. Viu? Aqui eu posso pegar e arrastar pra ver se ele vai dar continuação, ó. Deu continuação, tá vendo? Não ficou marcadinho aqui, ó. Não ficou. Então, quer dizer, essa colagem que eu fiz aqui deu certo, né? É só você marcar onde o CD está de cabeça pra cima, né? Onde ele começa a inicialização pra rodar. Onde ele começa a girar. Aí, ó. Viu? Imperceptível. Aqui praticamente não tem diferença nenhuma. Porque eu simplesmente emendei o mesmo frame copiado e colado. Eu fiz a emenda, né? Ficou o mesmo frame. Viu? Vamos pegar, então, esse aqui, que ele tá de cabeça pra cima. Vou copiar aqui, ó. Tem que arrumar aqui também. Tá vendo aqui no finalzinho? Pra ele ir até lá no final. Bom, vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Aqui, aqui também ele precisa dar, né? Eu vou pegar esse frame aqui que ficou de cabeça pra cima, que ele inicia aqui, ó. Tá vendo? Então, de cabeça pra cima. Vou copiar e colar ele e levar lá pro final desse. Vamos ver como é que fica agora. Vou colocar mais perto. Dou um zoom aqui na imagem, ó. Pra mim ter uma referência melhor. Aí, ó. Que legal. Aí, você viu? Aqui ele começa de cabeça pra cima. Então, vamos voltar a imagem na animação até onde ele tá de cabeça pra cima. Ó, ó. Ó, aqui. Esse frame. Esse no teclado. Ah, aqui não foi porque o que está selecionado de amarelo é esse frame. Então, vamos aqui com o mouse e marcar aqui, ó. Cuidado nessa hora, porque você pode marcar aqui, aqui, né? Então, você volta na setinha do teclado, ó. Eu vou dando um clique. Tá vendo? Ele vai marcando o frame direitinho. Cortei. Apago. E arrasto onde ele tá de cabeça pra cima. Viu? Passou direto, né? Passou batido. Aqui, como tem esse efeito aqui, eu vou tirar. Tira tudo. E deixa assim. Vamos ver como é que ficou. Beleza. Beleza. Vamos pegar de novo aquele frame onde ele tá de cabeça pra cima e levar pra cá. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui tem um espaço vazio. Vamos levar ele pra lá. Vamos levar. Levamos. Vamos dar um zoom na imagem. Ele não pode ficar assim. Vou deixar ele assim. Olha lá. Viu? A gente dá um trabalho do caramba, mas o resultado fica muito bom. Isso aqui fica praticamente um CD de divulgação. E principalmente pra quem trabalha com divulgação, né? Que tem banda, produtor de conteúdo que tem banda, produtor de evento. Nossa! Isso aqui é muito bom, cara. Você tá economizando aí, no mínimo, uns 400 reais com o editor de vídeo. Ou mais, né? Dependendo aí da qualidade do cara. Tem neguinho aí que cobra mil reais, né? Ó, vamos na parte que o CD está de cabeça pra cima. Bem aqui. S no teclado. Cortei. Apago. Arrasto o que tá certo. E pronto. Viu? Vou aqui pra tirar essa emenda. Deixa assim. Pronto. Legal, né? Vou copiar isso aqui de novo. Você sempre fica copiando o último arquivo. Aqui, ó. Tá vendo o buraco? Vamos preencher esse buraco aqui. Porque aqui, esse arquivo que a gente tá copiando, como aqui ele é o começo onde ele começa a girar, o rabo dele aqui é bem grande, ó. Tá vendo? O rabo dele é bem grandão. Então, você pode preencher esses buracos com ele, né? É só você ir copiando e colando ele. Vamos dar um zoom aqui na imagem pra saber onde é que ele tá de cabeça pra cima. Tá fazendo sedução. Vamos lá. Vou colocar bem aqui, ó. Aqui. Eu acho que esse frame aqui. Vamos marcar. Aqui o áudio tá marcado. Tá vendo? Vou marcar em cima. S no teclado. Vou apagar. Vou arrastar o correto pra cá. Vamos lá. Vamos ver como é que ficou. Beleza. Vai fazendo isso em todas as faixas, tá, gente? E sempre, ó. Aqui, como aqui ainda faltou espaço, eu vou aumentar aqui. E sempre conferindo, tá? No começo e no final de cada música. Na hora que eu finalizar tudo, eu volto aqui pra renderizar e postar lá no canal. Beleza, galera. Tá aqui, ó. Já fiz todos os cortes, né? Todos os cortes aqui. Já coloquei. Olha só como ficou legal. Tá vendo? Eu vim aqui nas divisas. Não tem nenhum buraco aqui pra ser preenchido. Coloquei. O CD fica rodando direto. Ele só para quando começa uma música. Se você quiser chegar em cada track aqui, ó, no track de áudio e colocar um texto, pelo menos aqui com o nome da música, você pode colocar. É só você vir aqui embaixo, ó, adicionar uma nova track de vídeo, no caso aqui em cima, né? E colocar aqui, ó. Clica aqui na track, coloca insert text midi e coloca o seu texto. Eu não vou colocar porque vai dar muito trabalho. O vídeo já tá grande e tal. E também eu vou fazer isso manual lá no canal do YouTube. Não vai aparecer o nome da música aqui, mas vai aparecer as separações, dividido aqui naquela linha vermelha que vai passando aqui no canal do YouTube. Vai aparecer separado, dividido. Se não aparecer separado, dividido aqui na linha vermelha, pelo menos na descrição vai ter o tempo, a temporização e o nome das músicas. Então, é só a pessoa clicar no tempo e pronto, ela já é, o YouTube já direciona ela automaticamente para a música correta que ela quer ouvir. Entendeu? Então, eu não vou colocar nome de música aqui, não tem necessidade, mas se você quiser, é só você fazer. Eu vou renderizar agora o vídeo. Eu tô esquecendo de novo. Antes de renderizar, você tem que marcar aqui, ó. Essa opção aqui em cima, você dá dois cliques, duplo clique, tá? Pra ficar tudo azul assim, ó. Tudo azul. E depois você vai no teclado e aperta o Ctrl A pra marcar todas as tracks, tudo que você fez aqui pra ser renderizado. Vamos aqui no renderizar. Olha, como é um vídeo de música pra um canal no YouTube, eu vou colocar em uma configuração aqui menor. Pode ser em HD, pode ser até menos do que isso, né? Sempre repare aqui, ó, porque talvez venha marcado alguma coisa, você tem que colocar aqui nessa opção Magix AVC AACMP4, tá? Que é o formato aceitável aí pro YouTube, para os padrões do YouTube. Então, você coloca aqui no Magix AVC AACMP4. Você coloca aí no formato que você quiser. Lembrando que quanto maior o formato, mais vai demorar a sua renderização. Você tem que ter uma placa boa. E como é um CD de música que vai estar reproduzindo só aquele desenho ali do CD rodando e as músicas, não precisa, né? Você pode colocar até num formato menor aqui, ó, 25 FPS e tal. Eu vou deixar nesse formato aqui mesmo, 720p em 30 FPS aqui. E vou colocar para renderizar. Vou só colocar o nome aqui. Ó, é CD Pegada de Luxo do Pará Volume 1. O nosso CDzinho, trabalho independente que eu fiz com um parceiro meu lá do Pará. Esse CD foi gravado em 2016. Vou colocar aqui. Na verdade, foi em 2015, mas a divulgação dele foi em 2016. Vou colocar aqui renderizar. Ele vai renderizar agora. Vai demorar bastante tempo aqui, ó. Já está renderizando, ó. Vai demorar muito, muito mesmo. Olha aqui, ainda não deu nem 1%, olha só. É, mas na hora que finalizar toda essa renderização, eu venho aqui para ensinar vocês a estar postando esse CD, o seu CD, né? Todo esse trabalho que nós estamos tendo aqui, está postando no seu canal. Beleza, galera? Daqui a pouco eu volto. Beleza, galera? Olha só. Depois de quase 1 hora, olha aqui, ó. 54 minutos renderizando o vídeo. Está completo. As 18, né? Acho que é 18 músicas estão todas aqui. Vamos lá. Vou fechar. Vou fechar aqui também e finalizar. Não vou salvar. Agora nós vamos subir, ó, o vídeo para o canal. Tá? Para o nosso canal lá no YouTube. Deixa eu ver onde é que está o vídeo. Está aqui, ó. Esse aqui é o vídeo, ó. Está vendo? Vamos ver se está tudo certinho. Está aqui. Está aqui o vídeo. Hoje eu quero um dia de sossego. Eu quero... Olha, ele deu 58 minutos. Então, agora nós vamos separar as faixas lá no canal do YouTube. Vamos lá. Vamos subir primeiro o vídeo para o nosso canal lá no YouTube. Eu vou logar no meu canal e eu já volto. Aqui, estou no meu canal. Vou vir bem aqui, ó. Enviar vídeo. Vou clicar aqui em enviar vídeo. Aqui nessa setona grande. Vou buscar... Aqui vou buscar o vídeo. Vamos ver. Onde é que está? Aqui, ó. CD, pegada de luxo do Pará, volume 1. Vou colocar aqui, abrir. Pronto. Agora, dependendo da velocidade da sua internet, aí vai ser rápida, né? Como a minha velocidade de upload não é lá essas coisas, eu vou deixar esse nome aqui. CD, pegada de luxo do Pará, volume 1. Vou colocar aqui ano 2016. Vou deixar assim mesmo. A descrição é aqui, gente. O lance está aqui na descrição do vídeo. Eu vou pegar aqui o nome das músicas. Eu já tenho todas aqui. Eu já tenho o nome tudo certinho aqui dessas músicas. Vou pegar aqui, ó. Quer ver? Já tenho os nomes. Eu só não tenho o tempo. Tá? Mas o tempo das músicas, a gente... O tempo, o que eu falo? É o início de quando a música começa. Para o YouTube só interessa quando a música começa, tá? E é onde a pessoa que estiver ouvindo ali vai conseguir selecionar a música que ela quiser. Olha, como aqui eu já tenho esses arquivos de música que já tem tudo certinho, eu vou copiar aqui, ó. Coloco aqui, renomear, Ctrl-C, vou lá, Ctrl-V. E vou fazendo isso, ó. Vou colocar aqui a faixa 2, depois a faixa 3. Vou fazer até a faixa 3 para você ver. Aqui não precisa você fazer isso, claro, né? Obviamente, você vai colocando aí o nome das músicas aí na seleção. Música 1, música 2, vai colocando aí o nome aqui na descrição do vídeo. Depois a gente vai substituir o número pelo tempo, tá? Daqui a pouco eu volto. Bom, galera, agora já estou... Opa! O meu microfone não tá bom. Já estou terminando aqui, finalizando, ó. Aqui já está em 99%, tá vendo? O upload aqui do CD, né? Que a gente fez aquela animação aqui para o nosso canal no YouTube. Ó, já coloquei o nome das músicas, a faixa 1, Farra, Pingue e Foguete, faixa 2, Me Perdoe e tal, e assim por diante. Vou colocar ela aqui numa playlist, porque eu sempre seleciono, sempre separo os vídeos, né? Vou colocar aqui minhas produções, porque é um CD autoral, né? Que eu gravei. Então, vou colocar aqui concluir. Já está upado. Ó, o vídeo já está sendo processado lá no canal no YouTube. Não vou colocar o tempo agora, porque a gente vai colocar o tempo depois, tá? Vou colocar aqui próximo. Vou colocar para monetizar, sim, claro. Próximo. Linguagem própria, eu vou marcar aqui. Não, 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 não. Vou deixar não listado, que é a recomendação do YouTube. É, eu vou dar aqui salvar. Vou esperar o YouTube fazer aqui o processo. E daqui a pouquinho ele vai entregar para mim o vídeo. Ó, o vídeo está aqui, está sendo processado, né? Mas eu já consigo assistir esse vídeo no YouTube. E é isso que justamente eu vou fazer. Vou clicar aqui nos três pontinhos. Vou colocar visualizar no YouTube. Pronto. Aqui, ó. Visualizado no YouTube, tá vendo? O que eu vou fazer aqui agora? Agora, agora é um serviço manual que eu vou fazer. Eu vou vir de música em música, eu vou fazer aquilo que o meu ouvinte aqui, que a pessoa que estiver ouvindo a música, quiser ouvir a música, eu vou fazer, só que eu vou fazer manual, vou fazer isso, vou deixar registrado aqui. E a pessoa vai conseguir, ela vai vir aqui, ó, e vai só clicar no tempo da música, por exemplo, né? Vamos supor, eu quero ouvir a música 11. Para eu não ficar colocando direcional aqui, até a música 11, é só eu vir aqui e apertar na música. Eu vou fazer esse exemplo agora. Por exemplo, a música Farra Ping Foguete, ela começa no tempo 00, né? Então, eu vou colocar aqui no vídeo, vou colocar aqui editar o vídeo, e vou editar aqui. Então, eu vou colocar a primeira música, o tempo dela é 00, dois traços, 00 ou 01. Você sempre coloca dois dígitos, dois traços e mais dois dígitos. Ó, vou salvar, e olha aqui como vai ficar, ó. Vou dar um atualizar aqui. Ó, tá vendo? Percebe que ficou azul? Então, ficou azul. Se ficou azul, ficou clicável. Vamos colocar a 2, então? Vamos colocar a faixa 2, né? Vamos ver aqui, em qual minuto no vídeo, a faixa 2 começa. Ó, antes. Aqui. 2 minutos e 41 segundos. Vamos lá. Vamos colocar aqui 2 minutos, 2 traços e 41 segundos. Vou colocar salvar. Vou vir aqui atualizar. E olha só o que vai acontecer. Ó, tá vendo? A faixa 1 ficou azul, a faixa 2 também ficou azul. Então, ah, eu quero ouvir a farra, pingue e foguete. Vamos supor, né? É só eu clicar no 1. Não, eu já quero ouvir a faixa 2. Eu quero ouvir a me perdeu. Tá vendo? A faixa 3. Vamos dar um exemplo aqui, a faixa 3, né? Ó. 4,50. 4,50. Então, vamos colocar aqui, faixa 3, 0,4, 2 traços e 50 segundos. Torço ao seu, é a faixa 3. Salvei. Vou vir aqui atualizar. E olha lá a faixa 3, ó. Ó. Viu? Faixa 3 tá azul. Você tem que fazer isso uma por uma, tá? Quero ouvir a faixa 2. Quero ouvir a faixa 1. Não, agora eu quero ouvir a faixa 3. Legal, né, galera? Dá um trabalho, né? Muito complicado. Um trabalhão, na verdade. Mas, aqui, ó. Agora é só você renomear todas as músicas no lugar do número da música. Você coloca o tempo que cada música começa, tá? Isso aqui fica muito fácil pra quem tá ouvindo selecionar a música que gosta, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, ficou muito grande, mas é a única forma. Esse vídeo, na verdade, ficou dividido em duas partes, né? Muito obrigado. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e valeu!